Música Bora, Tio Você tá fazendo até com ela aí, Tio Por que você fez isso comigo, Tio? Por que? Por que você fez isso comigo, Tio? Por que você fez isso comigo, Tio? Por que você fez isso comigo? Por que? Por que você fez isso? Deixa eu explicar o que fizerá, vi Para! Pessoa 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 Ai, minhas pernas Será que ela não tá em casa? Amor Amor, você gostou doente Pessoa Ai, cansada, amor E aí, como foi no trabalho? Foi bom dia Morre nem saudade de você, hein? Não liga pro filme aprendi, não, é? Não, porque eu tava assistindo além de um quarto E eu sei, ela tava aqui na sala, eu peguei a sala agora Que bom, várias ligações pra aluncinhos, velho Desculpa, porque as telas já tava altas O quarto tava trancado E a tentei com a minha E aí, fez o que pra sua deita comigo? A casa eu tô vendo que até que tá ajeitadinha Que milagre é esse? É... Você tem que chegar em casa, você chega cansada Pra ter que arrumar tudo de novo? Você tá vermelha, amor Você saiu do lugar? Não... Não sei não, oxe Tá desconfiada? Sei lá, amor Vou tomar um banho que eu cheguei cansada Vou fazer uma massagem ali na sua preta Porque sua preta tá cansada Que banho gostoso, amor Após um dia de trabalho cansativo Tá bem que o cara filmou a carro, né amor? É uma bebida Eu tô bastante gás cansada É mesmo? Você tá gelado, né? Que bom Você nem pergunta como é que foi o seu dia Eu te perguntei Você... A cidade tá chegando Ou você tá esquecendo as coisas? Eu te perguntei que você chegou Não, eu tava morrendo de saudade de você, não É mesmo? Deita aqui no lado, velho Tá toda molhada Tem? Tem sabonete novo, eu comprei Você não reparou, né? Eu senti aí um cheirinho gostoso Um negócio novo Ah, porque não eu não vi Aquela massagem, pô Deixa pra... Mais tarde que agora eu tô meio sei lá Parece que eu tô doente Tô meio cansaço Uma sensação de cansaço assim Oh, amor Sério? É? Eu tô assim meio... Amor, você é tão carinhoso comigo Ultimamente você tá tão grosso Eu? Grosso? A impressão soa Ai, a impressão soa Eu tô sendo o que eu sempre fui Desse jeito assim Eu tô sendo grosso? Sim, pô Toda só assim estranha Oxê Toda só... Salgado Amor, você tá na rua Porque... Porque o ventilador Esse ventilador aí quebrou Tô suando aqui Mas eu... Ele quebrou Vou ter que consertar Mas por isso que eu tô salgado Eu soei um pouquinho aqui dentro Mas eu tô com preguiça de levantar daqui Conto... Tô Falamoto! Tô... Tô... Hmm... Olá, tudo bem? Como eu gostaria de falar com o John? O John saiu. Alguma coisa que eu possa resolver? Sua esposa é dele. Oxê, como assim? Ele disse pra mim que era solteira e me pediu pra namorar com ele. Ontem eu passei tarde todinha aí com ele. Foi mesmo, me conte mais, minha filha. Oi. Oi, minha filha. Eu conheci ele na frente, tava ele e dois amigos dele. E aí a gente saiu e tudo, fico pra casa dele. Ele veio mostrar pra casa dele, que morava sozinha, que era solteira. E aí a gente tá namorando. Que situação, meu Deus. Sério, sério, você não tá mentindo não, né? Pai, eu não tô mentindo não, minha filha. Eu sou da paz, vou logo te falar. E aí você pode marcar um encontro. Vou falar com você aqui rapidinho. ou marcar por escrito porque ele tá dormindo, entendeu? Tô até falando baixo. Pra poder a gente resolver isso, viu? Porque eu esses medias confiei. Sim, ela tá tudo legal. Você pode fazer isso comigo? Posso. Ok, porque eu não aguento mais. Porque assim, como ele não falou, se ele me enganou, ele disse que era solteira, eu confiei nele. Eu fiquei um pouco nervosa, mas depois a gente conversa. Eu fiquei nervosa, fiquei nervosa. Eu tenho uma descança daqui. Eu vou resolver isso. Não, não, não. Ele vai vir. Chegou. Pode ficar à vontade. Estou curiosa aqui pra saber o que foi que houve entre você e o John. Rapaz, eu conheci ele na praia. Ele tava com três amigas. Eu tava com minha amiga lá. A gente se acertou, conversou. A gente saiu. Aí depois a gente ficou vários dias. Três amigos? Foi. E a pele está um beijo. Já imagina até quem seja. A gente fica com ele aqui nessa casa aqui mesmo. Eles ficaram solteiro. Aí a gente pegou, ficou. Ele pediu pra namorar comigo. Eu fui com ele. Não tô demorando ainda, né? Mas não sabia que ele era acabado. Porque ele me disse que era solteiro. Eu fico triste com essa situação. Porque eu trabalho. Chego em casa cansada. E ele fazendo isso comigo. Eu tava aqui pensando. Como é seu nome mesmo? Bia e o seu. O meu é Gabi. O Bia. Vamos pagar esse cara. Porque eu não aguento mais. A minha sogra ligando aqui. Perguntando por ele. Eu tenho que estar mentindo. Eu tô retada aqui. Porque ele falou pra mim que era solteiro. Olha o papel dele. Eu fico aqui nervosa. Sem ter ninguém pra conversar. Você pega ele comigo. Vamos armar esse negócio aí. A gente vai armar. Ui. Amor. Eu sou a minha cama. Você dá um ajeitado ali. Que já tem muita barata. Tá bom? Também. Tchau. Bom trabalho. Obrigada, amor. Tchau. Tira aí uma carne da geladeira. Quando eu chegar vou preparar. Vou pegar uma carne da geladeira. Vou pegar uma carne da geladeira. Eu vou pegar uma carne da geladeira. Tchau. Tchau. Oi, Bia. Tudo bem? E aí, qual foi você chegar aqui hoje de novo aqui na minha casa? Eu sei. Tô sozinho aqui, velho. Aliás, eu sempre tô sozinho, né? Chega aí pra gente conversar de novo. Ele me ligou mandando eu vir agora. E aí? Por isso mesmo faz pra você conhecer isso aí cedo do trabalho. Só eu aqui. Então você vai lá. Tape ele que eu vou ficar ouvindo atrás da porta. Depois eu vou entrar. Tá, foi. E aí, amor? Oi. Seveiro. E aí? E aí, tudo bem? Tudo bom e você? Como é que tá? Demorou um pouquinho, né? Oi. Você tá aqui do meu lado? Oi, você demorou, Fê? Demorou. Anda aí pra montanha que você mora ou você mora aonde mesmo? Lá na Sessuarana. Nossa, a Sessuarana, não pertinho daqui. E aí, e aí? E aí? Vamos lá pro meu quarto? Claro. E aí, gente. Vai fazer aquele amor gostoso, né? Oi. Saíram da sala. Oi. Oi. Você tá fazendo o que é coroa aí, John? Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Você vai... Você pode machucar a cabeça aí. Você não disse, rapaz. Espera aí, rapaz. Por que você fez isso comigo, John? Por que você fez isso comigo? Por quê? Por que você fez isso? Deixa eu explicar. Meu Deus. Jesus, que sonho foi esse, maluco? Caramba, que viagem é essa? Oxe, meu irmão, meu Deus. Não deixa eu passar por isso. Eu nunca vou fazer isso com minha esposa. Eu amo minha esposa, eu não vou fazer isso nunca, nunca. Vou passar por isso? Eu nunca, velho.